A advogada volta a falar novamente sobre a suspeita que foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró estão mortos e pede acesso às imagens. Familiares de foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró ajuizaram um pedido de acesso às imagens da fuga para provar que os detentos não foram mortos na prisão. Lembrando que esse pedido é para os dois foragidos. A advogada das famílias de Rogério e Debison, os dois foragidos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Mossoró acreditam que eles estão mortos. Os familiares ajuizaram na vara federal de Mossoró um pedido de acesso às imagens da fuga que até o presente momento não foi entregue. Então levanta mais ainda a suspeita da família e da advogada que desde o começo da fuga foi feito esse pedido por várias e diversas vezes. A ação foi apresentada pela advogada Flávia, presidente do Instituto Anjo da Liberdade que trabalha para a garantia dos direitos humanos para detentos. O documento alega que o acesso às imagens das câmeras comprovam que houve de fato uma fuga e que Rogério e Debison não foram mortos dentro da prisão. O documento cita como argumento a morte do traficante Elias Maluco que morreu em 2020 no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. A administração da Penitenciária alegou que Elias Maluco cometeu suicídio mas a versão é contestada pela família dele até hoje na justiça. E a advogada Flávia Frois disse que, enquanto não houver prova de vida os familiares podem acreditar em qualquer coisa. Frois disse ser inaceitável que um presídio federal não tenha imagens da fuga de dois detentos. Daí o corregedor da Penitenciária de Mossoró, em entrevista à Globo News os presos saíram da cela e saíram andando por dentro da unidade prisional sem que tivessem sido detectados pelas câmeras internas ou por qualquer outra pessoa que tenha por obrigação fazer essa fiscalização. Também ressaltou, mas não é que não foram detectadas pelas câmeras. Temos imagens. Já se sabe que tem imagens, mas não foi identificado que ali estava uma pessoa fugindo da unidade prisional, afirmou. Segundo ele, quis dizer que as câmeras capturou mas não teve a detecção pelos sensores de presenças que precisavam estar ativos. Mas a advogada questiona mais uma vez e por que não mostra essas câmeras? Por que não foi divulgada essas câmeras? Sendo que são dois foragidos que já está publicamente afirmado que eles estão soltos. Entretanto, segundo o corregedor, parte das câmeras de segurança não estão funcionando no momento da fuga. O corredor não detalhou quantas câmeras estavam operando e informou que os presos não são filmados dentro da cela para resguardar a privacidade dos direitos humanos. E quer dizer que essa operação pode ser uma operação para colocar uma cortina de fumaça e esconder alguma coisa. Mas o próprio presidente da república declarou porque ele recebeu informações da força-tarefa que os presos estão em Mossoró e estão escondidos assim como as detecções das testemunhas que também a advogada questionou quem são as testemunhas pois até agora não foi entrevistada, não foi ouvida diretamente pela polícia apenas as testemunhas declararam para a polícia não oficial que tinha dois foragidos na plantação de banana se alimentando e eles começaram a gritar mas não se sabe com certeza e clareza se são realmente Davidson e Rogério então o presidente veio depois e falou na entrevista do SBT que possivelmente eles já estejam muito longe e existem especulações que os foragidos já estejam no Paraguai mas a advogada ainda fica receosa e acha que pode ter sido mortos os dois foragidos mas a gente vai atualizar vocês estamos recebendo mais comunicações e logo em breve a gente vem aqui em primeira mão de exclusividade para todos vocês qual a sua opinião? um forte abraço e até mais